Trago guardada no quintal dentro de mim Porto fechado que o povo chama jardim A fina flor do alecrim Cheirosa dama da noite, rosa de cheiro sem fim Trago guardada no quintal dentro de mim Porto fechado que o povo chama jardim A fina flor do alecrim Cheirosa dama da noite, rosa de cheiro sem fim Flora bonina, Deus encarnada Mostra-me assim um verde verão Jasmim secreto ao sol glorioso Um mistério gozoso pro meu coração A face oculta da lua aparece na água do brejo Vitória rege a ausência total de desejo Joia de jade, de onde a luz vem Lâmina animal, espelho, que tudo reflete, que nada retém A paz da verdade, preserva mesmo um bichinho E faz a vontade da época e do ovo, doninho Que as coisas sejam só o que são Eis o falso do amor sem defeito Sujeito a vigeto de nula intenção Flora bonina, Deus encarnada Mostra-me assim um verde verão Jasmim secreto ao sol glorioso Um mistério gozoso pro meu coração Jasmim secreto ao sol glorioso O sol glorioso Abaixada O sol glorioso O sol glorioso Obrigado.